Olá, eu sou a Tia Lu, hoje nós vamos confeccionar flores bem fáceis e ainda vou deixar para vocês os moldes eu já cortei aqui as minhas peças no EVA comum, em algumas eu passei o giz pastel no canal tem vídeo onde eu ensino a usar o giz pastel nessas outras daqui eu não passei, mas é porque eu gosto de deixar para vocês poderem ver que se não tem o giz pastel, também pode fazer um trabalho legal nós vamos agora montar as flores, mas antes eu vou mostrar para vocês os moldes para cada flor eu cortei 8 tiras dessa, essa daqui tem 1 cm a largura e 32 cm o comprimento, eu estou deixando aqui a medida, o molde da tira porém essa daqui da folha está um pouco menor comparando com essa minha porém vocês vão poder fazer maior e vão também poder fazer menor aí vocês que vão decidir, então 8 tiras para cada flor eu vou fazer hoje 3 flores, uma flor rosa, vou fazer uma azul e também vou fazer uma outra flor branca então as pétalas são dessas cores, agora essa outra parte daqui é o matinho eu já cortei também no EVA, está aqui, passei o giz pastel, se não tiver também não precisa eu cortei esses círculos, são os miolos da flor e aqui está o caule, eu coloquei nesse daqui duas folhas, já cortei também, já finalizei com o giz pastel eu fiz também esses outros dois caules, cada um com uma folha aqui gente, na verdade é o mesmo molde, eu apenas virei assim, olha para poder fazer a folha do lado ao contrário a esse daqui porém eu já fiz os moldes porque assim eu acho que vai ficar mais fácil para vocês nós vamos começar a montar a nossa primeira flor aqui eu coloquei um pedacinho de vidro apenas para a cola não grudar no meu forro então é só colocar assim, olha, pode até marcar o meio da tira só apertar um pouco, assim e nós vamos colocar um pouquinho de cola eu vou usar a cola instantânea, mas também pode ser a cola quente uma gotinha de cola e agora eu vou colocar a outra tira deixa, vou marcar aqui também eu já coloquei um pouco de cola e a próxima tira eu vou colocar assim desse jeito aqui, olha vou colocar mais um pouco de cola e nós vamos posicionar a próxima tira mais um pouquinho de cola aqui eu nem marquei o meio, não dobrei, mas eu já estou olhando pela posição das outras tiras vou colocar mais um pouquinho de cola eu passei o despastel dos dois lados porque o acabamento assim fica mais bonito agora mais um pouquinho de cola vou colocar aqui e mais um pouquinho de cola nós vamos colar agora essa outra parte assim vocês vão posicionar as tiras do jeito que vocês acham que vai ficar mais legal, tá? agora nós vamos voltar com a tira até a metade aqui para não ficar assim com muito volume aqui nessa parte nós vamos apenas encontrar as pontas assim, olha eu não vou colocar uma ponta sobre a outra, tá? vou colocar um pouco de cola e aqui eu já vou dobrar apenas encostei aqui, olha uma ponta pertinho da outra agora vamos continuar a colar aqui as outras peças se quiser colocar assim aqui por cima também pode porém o volume vai ficar um pouco mais saliente então eu vou colar a minha desse jeito aqui mas aí em casa cada um vai adaptando o seu jeito o importante aqui, gente é na hora que dobrar seguir a tira e colocar na mesma posição, tá? uma parte aqui, olha se pegar um pouco por cima da outra não tem tanto problema porque depois nós vamos finalizar com essa peça aqui que é o miolo da flor, tá? aqui eu estou colando primeiro essas peças que estão por cima, tá? depois a gente vai pegando as outras mas também não tem assim nenhuma regra, tá? nós vamos fazer de acordo com o jeito que a gente acha melhor inclusive como sempre, né? eu fiz esse molde mas eu estou montando aqui a minha primeira peça junto com vocês então assim é possível que eu mude alguma coisa, tá? eu gosto muito de fazer os trabalhos assim eu acho que é mais interessante, sabe? a gente vai criando, né? e vai modificando de acordo que a gente vai montando a gente vai aprendendo também então vocês podem deixar aí nos comentários para mim se vocês estão gostando se vocês gostam dos vídeos que vocês estão vendo aqui no canal se vocês estão gostando da minha contribuição é quando eu deixo para vocês os moldes olha aqui olha aqui como ficou a nossa flor já está legal se vocês quiserem colocar mais tiras também pode e aqui na parte de trás ela ficou assim as emendas eu deixei para frente porque nós vamos colocar esse acabamento pode colar assim do jeito que ele está porém eu vou passar a prancha, tá? a minha prancha já está quente então eu vou colocar aqui e vou aguardar um pouco porque eu quero que ele fique mais estufado, tá? olha aqui já está começando a ficar então aqui eu vou girando porque ele é grande quando a peça é pequena a gente só solta ela aqui e ela já vai tomando o formato sozinha eu gosto muito gente de fazer vídeos aqui para vocês, tá? elaborar os vídeos para vocês poder compartilhar para mim é assim é muita felicidade tá? e eu espero contribuir aí com vocês com os meus projetos no trabalho ou para vocês fazerem alguma atividade mesmo para os filhos essa flor mesmo vocês podem fazer no papel também decorar a casa tem muitas sugestões aí muitos vídeos olha aqui como ficou o outro lado olha dá para ver ficou assim com uma profundidade é bem bacana esse resultado aqui nós vamos posicionar e colar aqui olha eu já passei a cola aqui agora eu vou colar aqui gente eu não posso apertar para não perder é esse efeito tá? só segurar um pouquinho assim de leve mesmo olha que bacana gente agora eu vou colar aqui olha essa parte aqui vamos ver como vai ficar essa flor olha que graça vocês vão poder usar essa flor aqui em painéis olha vou colocar vou colocar vou colocar agora nesse outro que eu coloquei com duas folhas ficou bem bacana eu espero que vocês também estejam gostando tá? eu vou aqui colar vou colocar um pouquinho de cola aqui e vou colar aqui de uma vez né? e aí vocês vão calcular se quiser fazer maior também é só ampliar porque os moldes já vão estar aí né? então gente essa flor já ficou maravilhosa agora nós vamos montar a outra olha aqui gente pra colocar em painéis como eu disse vai ficar uma maravilha agora eu vou montar a flor azul depois a gente faz a branca eu coloquei aqui o vidro mas acabou que nem sujou na outra né? vamos ver aqui a metade pode dobrar ou não tá gente? se vocês conseguirem calcular mais ou menos a metade então nem precisa dobrar tá? vamos ver aqui vou fazer sem dobrar agora próxima próxima essa flor é bem fácil mesmo não é gente? olha aqui é só mesmo posicionar gasta pouquinha cola pouquinha material eva também então vamos confeccionar aí aqui como eu disse nós vamos tentar né? não ficar colocando uma sobre a outra para não dar muito volume aqui é só dobrar seguindo a própria tira porque assim não vai errar então vamos dobrar já vamos aqui montar a nossa segunda flor como eu disse eu não havia feito outra flor tá? então assim aqui eu estou descobrindo junto com vocês uma melhor maneira tá? se a gente estivesse fazendo esse vídeo em tempo real vocês iriam poder opinar aqui sobre o acabamento da flor mas ainda né? a gente não está fazendo esse tipo de vídeo então aqui eu vou apenas deixar as minhas dicas mas vocês podem colocar aí nos comentários pra mim tá? aí vocês podem colocar aí nos comentários o que estão achando aqui desse trabalho eu já adiantei aqui o miolo porque eu já mostrei como que eu faço agora vou passar a cola já posso colar aqui pra finalizar não posso apertar porque eu não quero perder esse efeito a parte de trás como fica legal também agora nós vamos colocar no caule eu vou posicionar agora é aqui gente essa peça nós vamos colar ficou linda vamos colocar um pouquinho de cola aqui olha aqui vou aproximar para que vocês possam ver é uma linda flor para você que ainda não é inscrito em meu canal eu gostaria de pedir para que você faça sua inscrição é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal e o meu trabalho vai chegar a mais pessoas deixem para mim também o like caso vocês estejam gostando desse vídeo compartilhem também com seus amigos porque se é legal para vocês vai ser legal para seus amigos também essas duas já estão lindas vocês vão poder usar essas flores em vários temas ela vai ficar assim bem legal ainda falta a flor branca que nós vamos confeccionar agora agora nós vamos montar a flor branca aqui eu já sei o meio tá eu marquei esse aqui vou começar a colar as tiras essas outras daqui eu não vou marcar não colocar a cola como eu disse se vocês quiserem pode fazer também com mais tiras tá aqui eu estou usando apenas oito se quiser também pode fazer uma tira mais grossa essa daqui está com um centímetro aí vocês vão criando tá e vão colocando em prática né com um jeitinho especial de cada um e também né pode fazer no papel como já disse pode fazer com crianças usando a cola escolar para flor branca é eu não passei o giz pastel mas vocês podem passar também eu não passei porque eu gosto de deixar também essa ideia né para quem não tem o giz pastel aí não vai deixar de fazer essa parte do acabamento aqui vocês vão ver o jeito que acha melhor também porque aqui depois nós vamos finalizar com o miolo da flor então é não tem problema é não ficar tão legal aqui olha o importante é que depois é o acabamento vai ficar bom mas é cada um vai adaptar aí a melhor maneira a melhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto